E fala galera! Beleza? Também é para mais um vídeo do canal. E nesse vídeo hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um vídeo comparativo que foi o pedido do Gabriel Angelo. Eu estou precisando de um print para vocês na tela. Bom, ele pediu aqui para a gente trazer o Zenfone Max... no Max Plus M2 versus o Galaxy A20 da Samsung. Então vamos só ajustar a imagem e bora iniciar o nosso vídeo. Vamos começar aqui falando de rede. Temos rede 4G no Zenfone e rede 4G no A20. Processador de 1.8 GB para o Zenfone e processador de 1.6 GB para o A20. Android 8.1 para o Zenfone e Android 10 para o A20. Memória de 32 GB para o Zenfone e 32 GB para o A20 também. Tela de 6.26 polegadas para o Zenfone e tela de 6.4 para o A20. Filmagem Full HD a 30 fps para os dois aparelhos. Beleza? Aqui no início a gente tem 6.6 para o Zenfone Max para o SM2 e 7.0 para o A20. Beleza? Bora aqui para parte 2. Falando aqui da produção de tela. Nenhum dos dois aparelhos tem Gorilla Glass, que é aquele vídeo mais resistente. Ou seja, o uso de película e capa de proteção é mais do que essencial. Falando aqui de câmera frontal, temos um sensor de 8 MP com abertura de f2.0 para o Zenfone. E um sensor de f2.2 de 8 MP também para o A20. Falando de câmera traseira, temos dois sensores no Max Plus M2. Que é um sensor de 12 MP mais 5 MP com abertura de f1.8. Já aqui no A20 temos um sensor duplo também. Um de 13 MP mais 5 MP com abertura principal de f1.9 e variável de f2.2. Tela IPS Full HD Plus de 1080 x 2.280 com 403 ppi para o Zenfone. Uma tela Super AMOLED HD Plus de 1520 x 720 com 268 ppi. Bateria de 4.000 mAh para os dois aparelhos. MicroSD de 2 TB para o Zenfone Max Plus. E 512 GB para o A20. Os dois são dual-chip e nenhum deles tem suporte de TV digital. Bora aqui para a parte 3 do vídeo falar do hardware e poder de processamento. Lembrando que a pontuação é 10 pontos para o Zenfone Max Plus M2. E 8,5 pontos para o A20. Vamos voltar aqui para hardware e poder de processamento. O chipset do Zenfone Max é o Snapdragon CIP-1. O novo entrado pelo lançamento da Qualcomm em parceria com a ASUS aqui no Brasil. O chipset aqui do A20 é o Samsung Ezino 7 Octa modelo 7884. CPU são 4 núcleos rodando... 8 núcleos na verdade, desculpem. 8 núcleos rodando a 1.2 GHz Cortex A53 Pro Zenfone Max e Pro Zenfone 2. E aqui no A20 são 2 núcleos rodando a 1.6 GHz Cortex A73 mais 6 núcleos rodando a 1.35 GHz Cortex A53. Na GPU temos a Adreno 506 versus a Amalie G71 MP2. E 3 GB de M1 RAM para os dois, beleza? Então temos aqui 4 pontos para o Zenfone e 5.5 para o A20. Bora aqui parte 4 do vídeo falar dos preços. Então essa edição do Zenfone é encontrada no mercado na sua edição de 32 GB por R$ 1099. Já esse modelo do A20, que é um modelo só na verdade comum, é encontrado por R$ 858 no mercado. Então temos aqui 1 ponto para o Zenfone e 2 pontos para o A20. Agora aqui parte 5 do vídeo somar as pontuações e falar para vocês quem for vencedor, beleza? Então bora lá. Então temos aqui 6.5 mais 10 mais 4 mais 1. Totalizando aí 21.5 aqui para o Zenfone Max Pro Zenfone 2. Temos aqui 7 pontos mais 8.5 mais 5 mais 2. Totalizando aí 23 pontos aqui para o A20 que for vencedor do vídeo de hoje. Beleza? Então é isso aí Gabriel Angelo. Se você tinha dúvida entre os dois aparelhos, o A20 saiu melhor tanto no quesito processamento quanto em outras características, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fique com Deus. Não se esqueça de se inscrever, comentar e avaliar o nosso vídeo. Fui!